Bom, nesse gráfico nós podemos ter uma clareza maior de qual é a proposta do Ministério da Economia ao apresentar e criar esses novos vínculos de trabalho, novos vínculos que o funcionalismo irá ocupar. Então o Ministério da Economia ao apresentar a proposta de reforma administrativa apresenta esse gráfico que ele chama de janela de oportunidade, o número de aposentadorias que irão acontecer nos próximos anos dentro da administração pública. Então até 2025 teremos 22% dos atuais servidores aposentados, até 2030 mais 13%, totalizando 35%, e até 2040 mais 20%, totalizando 55% dos servidores aposentados. Então os atuais cargos de servidores efetivos vão ser substituídos por cargos por prazo indeterminado, também por prazo determinado, ou seja, temporários, e ainda por comissionados. Nenhum deles tem efetivamente independência com relação a quem está nomeando, podendo ser demitidos a qualquer momento, o que é justamente essa janela de oportunidade para substituir todo o atual quadro da administração pública por servidores sem autonomia para o exercício das suas funções. A proposta de reforma administrativa também vai restringir uma série de direitos. Então ela limita as férias a 30 dias, pelo período aquisitivo de um ano, o que atinge já os professores universitários, caso a lei que define essas férias também venha a ser alterada, e ela extingue adicionais por tempo de serviço, licença-prêmio, progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Essas últimas alterações afetam principalmente os servidores dos estados e os servidores dos municípios, afetando um pouco menos os servidores federais que já não têm uma série dessas licenças e garantias. Legenda Adriana Zanotto